Gravadinho aqui o seu nome completo. Meu nome é Rony Santos, sou jornalista da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Olha, eu gostaria que você falasse então um pouquinho pra gente da Rádio Mundial sobre a Fundação, criação, todo o seu histórico. Legal. Então, Gricélia, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma ONG paranaense criada em 1990 e ela foi criada por iniciativa do Miguel Kriegsner, que é o mesmo fundador da marca de cosméticos conhecida aí, o Boticário. No final dos anos 80, o Miguel Kriegsner fez uma viagem pra Israel e lá ele teve contato com uma ONG local chamada KKL. E ele viu que essa ONG fez um recloreçamento de uma área lá em Israel que havia sido degradada e viu que as pessoas locais tinham o costume de dar como presente pra pessoas queridas um certificado de uma árvore plantada. Então, ele achou um posto aqui bacana. Além de proteger água pela natureza, ele viu o potencial de você reflorestar uma área na vida da comunidade local, ele viu também que tinha uma energia boa ali relacionada a isso, né? Você presentear alguém com um presente vivo, uma árvore, né? Que vai crescer, fortificar e tudo. Então, ele voltou pro Brasil com essa ideia, isso lá em 1990, né? De pra cada produto que a empresa vendesse, o Boticário, ele plantar uma árvore. Então, isso na época eram 600 mil, 700 mil produtos vendidos, já era um sonho impossível, né? A gente precisaria de uns dois, três planetas-terras só pra viabilizar esse sonho, né? Então, ele foi pesquisar, ele foi se orientar com o pessoal da Universidade Federal do Paraná que propôs uma outra abordagem pra ele. Então, assim, ah, doutor Miguel, Israel é um país que já perdeu uma santiária natural. Não é o caso do Brasil. A gente ainda tem, graças a Deus, uma exuberância muito grande natural, né? Então, por que que ao invés de tentar investir no que já foi perdido, você não investe no conceito de floresta em pé? Que seria você direcionar recursos pra manter o que ainda tá de pé, pra proteger a natureza que ainda tá presente. E foi em cima desse conceito de floresta em pé que essa ONG, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, foi criada. A primeira ação da ONG foi apoiar projetos de terceiros, outras ONGs, outros pesquisadores, processos de conservação em todo o Brasil. E nesse um quarto do século já são mais de 1.400 projetos apoiados. Quais serão as bases desses projetos? Um exemplo de projeto? Por exemplo, esses projetos, eles têm várias imensas de atuação. Por exemplo, um projeto pra identificar alguma espécie que a gente chama de espécie invasora. Então, por exemplo, tem uma área natural e essa área natural começa a crescer, começa a morrer. Então, os pesquisadores começam a pensar, poxa, mas por que essa área tá morrendo, né? E se uma área natural próxima a uma cidade, por exemplo, começa a morrer, significa que o ar daquela região não vai ser mais filtrado, o microclima da região vai ser afetado, talvez até a disponibilidade de água, isso é uma coisa que os brasileiros têm acostumado a ouvir ultimamente, né? Talvez a disponibilidade de água vai ser afetada. Então, esses são projetos que visam a, principalmente, restabelecer os ecossistemas naturais, pra garantir que os ecossistemas continuem abrigando as espécies que ali vivem e continuem propiciando o que a gente chama de serviço ambiental pras pessoas. Que é fornecer água limpa, purificar o ar, purificar o solo, regular o microclima, evitar eventos climáticos extremos, como a gente viu na região há pouco tempo, né? Tornados, grandes tempestades ou mesmo grandes secas. Essas parcerias são em todo o Brasil? As parcerias são em todo o Brasil, Grisieli. E, inclusive, a gente tá agora com o edital de apoio a projetos aberto. Qualquer pessoa interessada, pesquisadores, ONGs, universidades, que tem algum projeto relacionado à conservação e queira um apoio financeiro pra realizar o seu projeto, independente da região, pode entrar em contato com a gente, basta acessar o site fundacau.org.br e na área de editais. E ali tem todo o passo a passo de como funciona pra tentar o apoio financeiro. Como que você vê a importância do trabalho que vocês realizam na Fundação pro Brasil pra conservação ambiental? A importância é gigantesca. Quando a gente fala do Brasil, a gente tá falando do país que detém a maior biodiversidade do mundo, né? Então, existe uma importância global pra todo mundo quando a gente protege a natureza desse país que detém a maior parte da natureza que sobrou no planeta, né? E, quando a gente fala de natureza, às vezes as pessoas deixam isso destacado, né? Mas proteger a natureza é proteger a vida no planeta, inclusive a nossa. Então, uma conduta diferente com relação à natureza significa um cuidado maior que a gente tem com a nossa própria vida. Nós dependemos dessa natureza que a gente ajuda a proteger no país. Pra comemorar os 25 anos, vocês vão realizar um congresso, né? Como que seria? Contou um pouquinho pra gente. Isso. A gente... Estamos trazendo duas grandes atrações aqui pro Paraná pra comemorar esse quarto século. Afinal, não é todo dia, né? Que uma instituição, uma ONG consegue, apesar de tantos percalços, chegar aos 25 anos. Então, uma das atrações é o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. A gente sempre brinca, assim, que apesar do nome parecer um pouco científico, né? Unidade de Conservação, é um congresso voltado pra qualquer pessoa. Unidade de Conservação nada mais é do que uma área natural protegida. Aqui no oeste do Paraná, a gente tem um grande exemplo disso, que é o Parque Nacional do Iguaçu, né? Que gera riqueza, gera renda, gera vários outros benefícios pra região. Pois bem, nesse congresso, a gente vai falar de como a conservação da natureza pode estar próxima das pessoas, o que as pessoas podem fazer. Pra isso, a gente está trazendo um time de peso aqui pro Paraná. A gente está trazendo a ambientalista Marina Silva, o cineasta Fernando Meirelles, que é o diretor do filme Cidade de Deus, o jornalista Alexandre Mansur, algumas personalidades também de fora do país, pra tentar sensibilizar as pessoas e mostrar como a natureza é importante. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte, a gente vai mostrar várias técnicas de como você fazer uma causa ter voz na sociedade. Embora o case, o exemplo, seja sempre um exemplo relacionado à conservação, pessoas que têm outras causas também podem participar e aplicar as técnicas que a gente vai mostrar na sua realidade. Pode ser, talvez, trabalhar com crianças em risco, trabalhar com animais de rua, trabalhar com outras questões sociais. Pode-se fazer uma adaptação. O congresso em si é o primeiro que vocês realizam? Esse congresso chega à oitava edição agora, e é uma edição comemorativa dos 25 anos, e ele vai ser em Curitiba. O que ele vai ter de diferente esse ano é, por ele ser comemorativo, a gente está trazendo para o congresso uma exposição inédita, que é a Conexão Estação Natureza, que é uma exposição interativa, tecnológica, bem bacana aí, pra aproximar a sensação da natureza. Eu sempre brinco que a gente está usando quase tudo o que tem de tecnologia disponível e interatividade, menos o WhatsApp, que a gente não conseguiu usar. As pessoas que gostariam de saber mais sobre o congresso, sobre a fundação, algum site, algum contato? Bom, então, assim, para todo mundo que mora em Toledo, mora na região, a gente quer fazer um convite especial, e se você que está nos ouvindo se interessou em participar do congresso, ou participar da exposição, ou ter o seu projeto apoiado, pode entrar em contato conosco pelo endereço eletrônico www.fundacalgrupoboticario.org.br E se esquecer o endereço, só digita lá no Google Fundação Grupo Boticário, que vai aparecer o perfil do Facebook, Instagram, Twitter, a gente tenta estar presente em várias redes aí. Alguma coisa que vocês gostariam de exaltar mais? Ah, só mais uma coisinha. Pode ir. É bem importante esse convite, ele é para todas as pessoas. A gente fez a exposição completamente adaptada para portadoras de necessidades especiais, então, tanto físicas, quanto auditivos, quanto visuais, todo mundo está integrado, ninguém vai ficar de fora. Certo. 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 Certo.